O goleiro Vinícius Silvestre testou novamente positivo para a Covid-19, portanto está fora da disputa do Mundial de Clubes da FIFA. É o terceiro goleiro, mas havia uma preocupação também pelo contato com os companheiros durante o voo fretado de Guarulhos até Abu Dhabi. Portanto, está fora do Mundial por precaução, como todos os outros jogadores foram testados hoje pela manhã, sexta-feira aqui em Abu Dhabi. E para a sorte do torcedor palmeirense e também da comissão técnica, todos tiveram o resultado negativo. Então, por enquanto, só o Vinícius Silvestre está fora da competição. O Matheus, que é o goleiro campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior com o Palmeiras, chegará domingo aqui em Abu Dhabi, já que a FIFA exige a inscrição de três goleiros em competições organizadas pela entidade máxima do futebol. Amanhã, os jogadores do Verdão passarão por um novo teste, esse já de forma oficial da FIFA, visando o jogo da próxima terça-feira, quando o clube estreia no Mundial aqui em Abu Dhabi. Maurício, eu queria te perguntar, já que a gente está falando sobre essa preocupação com a Covid por aí, pelo que você tem observado, pelo que você tem circulado, os protocolos estão sendo cumpridos? Como é que é também pela cidade, para circular por aí todo mundo de máscara? O que você consegue trazer também de observação da saída para Abu Dhabi? Thaís, nesse sentido, é um pouco do que a gente tem visto também no Brasil. A maioria das pessoas com o uso de máscaras nas ruas, mas também aqueles que andam sem. Nos locais fechados, todo mundo de máscara, nas lojas, restaurantes, os comércios, os shoppings aqui de Abu Dhabi também, a capital dos Emirados Árabes Unidos. Em relação a isso, tem esse padrão de todo mundo respeitar mesmo, pelo menos nos ambientes fechados. Nas ruas, a gente vê, assim como a gente está acostumado também aí no Brasil, alguns sem a máscara, mas a grande maioria com o uso dela em ambientes mesmo que abertos. E a gente tem um padrão aqui, que é o uso de um aplicativo para entrar nos locais fechados. Então, você chega na porta, já mostra esse aplicativo, ali tem o seu último teste PCR, quando você fez, até quando que ele é válido. Então, tudo isso facilita o controle dos funcionários, os seguranças, nas portas dos ambientes fechados aqui em Abu Dhabi. E aí